Olá tudo bem com vocês hoje é dia de sorte online e o tema de hoje é uma das perguntas feita aí pelos inscritos qual a vantagem de usar o saldo aqui no sorte online então eu já estou aqui no site na minha conta do sorte online e eu tô aqui ó meu saldo R$ 26,26 centavos qual a maior vantagem a vantagem que eu vou fazer o loto fácil e hoje que ela concorre hoje hoje é sábado já são três e trinta da tarde e falta só quatro horas e 28 minutos para o sorteio na loterias convencionais nas casas lotéricas na maioria delas do Brasil afora já estão fechados não tem mais como você fazer esse jogo e aqui no sorte online você consegue ainda fazer a aposta e aí você pergunta mas que que tem a ver o saldo com isso porque galera são várias formas de pagamento aqui no sorte online a vantagem que você pode fazer o jogo até mais tarde 24 horas por dia ele ainda te dá essa vantagem aqui ó usando o saldo eu posso faltando poucos minutos para o sorteio não muito né hoje o vídeo é somente em cima aí tá pegando inscrito e deixou e perguntou qual a vantagem do saldo no sorte online então a vantagem é essa aqui ó faltando quatro horas de do sorteio no sábado eu vou fazer um jogo aqui no sorte online e esse jogo de hoje galera vai ser um jogo também palpite de um inscrito tá então eu já estou aqui dentro do dos bolões do sorte online perdão dentro dos bolões do da lota fácil e um grupo aqui que a galera mandou fazer no jogo de hoje foi este aqui ó o lf a 026 se você também tiver um papete para mim deixa aí nos comentários que no próximo vídeo eu posso estar fazendo um jogo em cima do seu papete tá então vou lá pelo jogo que a galera pediu e já vou comprar direto tá não antes de comprar galera vamos ver aqui o que o jogo fala né que a galera tem muitas dúvidas aqui pergunta demais então vou ficar aqui no mais e abriu aqui a galera tem uma eu já falei em outros vídeos então eu já falei em outros vídeos mas aí eu não sei se as pessoas viam ou não mas perguntaram muitas sobre isso aqui sobre esse cabeçalho aqui galera esse cabeçalho aqui e o sócio online quer mostrar para vocês como foi que ele fez esse jogo aqui ó da onde saiu esses essas apostas aqui que a gente tá concorrendo tá por isso que ele desse esse enunciado aqui ó ele tá dizendo aqui que nesse para esse grupo aqui ele pegou sete jogos com 20 dezenas fechando 11 pontos tá esse é um jogo não é muito bom não mas eu vou fazer ele a galera pediu para fazer então fazer ele no caso aqui galera ele pegou a 1 2 3 4 5 6 7 jogos e escolheu 20 dezenas que o a lotofácil são 25 ele escolheu 20 dezenas e desses sete jogos galera com essas 20 dezenas e as não são iguais tá as dezenas são diferentes ele montou isso aqui ó e os 28 jogo no qual quem comprar essa cota vai concorrer tá aqui são 28 aposta é diferente montada em cima desses sete jogos aqui com 29 ele fez um cerco é isso que quer quer dizer que o sorte online quer mostrar para vocês da onde que ele tirou essas aposta tá esse que é o jogado no sistema deles e tirou essa essa aposta aqui então no que você não quer que a gente tá concorrendo aqui são essas 28 aposta esse aqui é oficial e essas outras 28 aposta foi tirar de cima o sistema desses sete jogos com 20 dezenas e o sistema de gerou essas aposta aqui então são 10 cotas essa aqui já é a 8 de 10 eu vou comprar mais um cliquei comprar e aí galera só ficar aqui finalizar aqui tá pedido e a vontade essa aqui galera você tendo saldo no sorte online na opção de pagamento aqui ó você vai clicar aqui ó crédito sorte online que é esse mesmo saldo aqui ó dos 26 e 26 eu vou finalizar minha compra instantaneamente tá aí a minha compra foi finalizada eu já estou concorrendo aqui aposta na lotofácil é isso aí galera o vídeo de hoje foi mostrando isso aí sobre o sorte online a vantagem de ter um saldo que a compra pode ser eu posso comprar aí no dia que a loteria não esteja fechando no último dia principalmente no último dia que vai ser concorrer o jogo que você está querendo e garante fazer sua compra aí imediata e a galera perguntou aí também qual a melhores aposta de estar fazendo deixa eu voltar aqui e na minha opinião galera as melhores aposta de estar fazendo são essas aqui vou colocar aqui exemplo exemplo eu vou colocar aqui exemplo eu como eu respondi nos comentários então vou colocar aqui o exemplo da quina vou escolher aqui aqui mas pode ser para todos tá só um exemplo é o que a galera mais perguntou aí nos últimos dias foi qual são as melhores fotos as melhores que vou abrir aqui galera independente da parte do valor tá e sem vá de acordo que vocês querem pagar que vocês podem pagar as melhores a é possa para mim são e as que é isso aqui ó e deixa eu ver um dois três quatro um dois três quatro cinco é no caso aqui não tem mas para mim as meras as coisas são aquelas que tem aqui eu vou falar desse aqui mesmo para não ficar no novo vídeo Aqueles que no caso aqui, aqui não são 5 Aí no caso aqui, a aposta teria aqui Mais 3 números aqui, 8 números, entendeu? Então pra mim As melhores apostas As melhores cotas São aquelas que tem muitos números Além Do menor permitido No caso aqui, aqui são 5 Então o melhor grupo seria Que tivesse aqui pelo menos 8 Aí sim O valor vai aumentar ou não Depende da quantidade de cota disponível Deixa eu ver se o outro aqui e tenha isso E as demais perguntas que a galera faz Perguntando se o Sortiline é confiável É confiável, é que está aqui no meu canal Eu já usei ele há muito tempo Há mais de 3 anos antes de eu ter canal no Youtube Ele aqui Tem uns dados aqui que você pode pesquisar De toda a premiação que ele já pagou Está aqui E já pagou muito o prêmio principal Então pode se inscrever aí no Sortiline Pode fazer o seu cadastro Pode fazer as portas tranquila O pagamento é 100% online Tá galera? Muitas perguntas aí A galera perguntando Se ganhar com o faz do SB É de forma online É... O que a galera colocou aí Falando sobre pegar em mãos Isso aí o Sortiline Deixou uma opção Não sei porquê Mas deixou Se você fazer uma aposta simples A aposta simples é aquela Que você escolhe os seus números E não é de bolões Você vai fazer o seu próprio jogo Caso você ganhe Você tem a opção de querer buscar lá Mas não é obrigatório Se querer Se não querer Você recebe pelo site aqui Isso confundiu muito a galera Mas não Todos os jogos e aposta São pagos 100% online E é isso galera Se ficar alguma dúvida Pode deixar nos comentários Que eu respondo Se quiser que eu faça Igual a galera pediu Eu fiz um jogo Que a galera pediu Para mim fazer Uma determinada cota Acabei de fazer aqui agora Nesse vídeo E pode deixar mais sugestões Temas Que eu agradeço a vocês Muito aí Pelas visitações A galera que está se inscrevendo Bastante aí no meu canal E é isso Eu quero agradecer Um forte abraço Eu vou ficando por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Porque o Sortiline aqui É só eu jogando mesmo Dando a dica Tirando a curiosidade da galera aí De acordo Os comentários Nos outros vídeos E eu espero vocês No próximo vídeo Fui